Meu nome é Alice Vieira Santiago Xavier, sou do Jurei Center Goiás e hoje vou estar compartilhando a minha história com vocês. Tenho 53 anos, recebi o RICARE em agosto de 1990, daí comecei a dedicar em vários setores do Jurei Center. Fui assistente de grupo, tinha 5 famílias que eu cuidava, dediquei na tesouraria, dediquei em plantão durante 10 anos da minha vida. Eu dediquei, assim, como uma pessoa tranquila, calma, em 2000, é que a minha vida teve uma grande mudança e transformação. Foi quando eu conheci o meu esposo e daí em diante a gente começou a passar-se por vários momentos, onde as purificações começaram. Então, assim, assim que eu me casei, eu engravidei e tive uma gravidez de alto risco, pois desenvolveu junto um mioma, onde, enquanto o feto tinha do tamanho de uma azeitona, o mioma já era do tamanho de uma laranja. Então, assim, ele veio tentando expulsar o feto de todas as maneiras. Mas tive muita assistência de Jurei nesse período todo e conseguimos passar por todo esse momento de muita dificuldade, incertezas, insegurança, porque eu tive descolamento de placenta, eu tive hemorragias durante todo o período da gravidez. Mas teve momentos, assim, em que eu acho que era Meishu Sama que segurava aqui dentro. Quando eu tive o meu filho, ele ficou durante 16 dias na UTI neonatal. Então, a gente veio passando por todo esse momento difícil, até que a gente foi, de pouco a pouco, conseguindo reverter toda essa situação. E a gente veio tentando até ele se restabelecer, aí nesse período eu tive que fazer uma esterectomia, porque o meu útero, ele estava muito cheio por dentro de miomas de vários tamanhos, mas, graças a Deus, nada de maligno, né? E aí, assim, a gente começou a ter, assim, uma vida normal, tranquila, voltando, assim, a dedicar, a servir de novo e tudo, porque foi um momento em que eu estava sendo, como se diz, servida, né? Eu descobri um câncer na mama direita. E aí foi outro momento difícil de purificação. E aí eu tive, assim, nesse período todo, novamente, muita assistência religiosa, tanto dos membros do Jurei Center Goiás, quanto dos membros do Jurei Center Goiânia, né? Graças a Deus eu consegui, né, ganhar novamente mais uma chance de vida. Retornei novamente às dedicações e tudo. Nesse período, nesse período, graças a Deus, conseguimos alcançar a graça de construir a nossa casa. De repente, em 2009, agosto de 2009, meu esposo descobre um câncer no estômago. E aí, assim, ele passou pelo tratamento e assistência de Jurei. Quando foi em dezembro do mesmo ano, ele recebeu o Ricari e meu filho recebeu o Choco. Durante um ano e três meses, lutou pela vida e tudo, mas quando foi 26 de novembro de 2010, ele partiu para o mundo espiritual. E aí, eu, mais o meu filho, né, continuamos e foi um período onde, assim, eu tive que tomar toda a rédea da situação, ser pai e mãe. Mas, assim, tinha momentos que era difícil, cansaço físico, mas, mesmo assim, vinha dedicar, foi com meu filho ao solo sagrado, dedicar. Até finalzinho de novembro de 2019, eu fui exonerada do meu trabalho e veio a pandemia, comecinho de 2020. E aí, as incertezas, as inseguranças, me fez ficar um pouco receiosa. Mas, quando foi em outubro, preparação do culto dos antepassados, deu uma vontade tão grande de dedicar com toda a força. E aí, eu decidi que eu iria retornar toda a minha dedicação. Foi quando eu assumi o plantão e já tenho, assim, mais de 23 anos, por aí, que eu dedico no setor do Sorei Sanchi. E, assim, auxilio a ministra em muita coisa que ela precisa aqui no Jurei Center. Quero, cada vez mais, estar dedicando, porque aquele sentimento de poder estar dedicando desde há muito tempo, agora eu tenho essa oportunidade. Então, assim, eu não perco mais a chance de estar servindo de corpo e alma na obra de Deus Mesh Sama. E, assim, meu filho está também despertando para estar servindo, estar dedicando. E eu me sinto muito feliz por essa grande permissão na minha vida. Depois da partida do meu esposo, procurei ajuda profissional pela dificuldade que meu filho apresentava na escola. E aí, ele foi diagnosticado com TDAH, né? De atenção e hiperatividade. E aí, iniciou todo o tratamento profissional e medicamentoso. E foram durante sete anos, né? Ele, esse tratamento todo. E quando foi em julho de 2021, a gente fazendo a consulta, né? De rotina, ele apresentou todos os exames que foram pedidos. E a médica constatou que ele não tinha mais como continuar com o tratamento, porque ele estava de alta. Ele no tratamento e eu trazia ele para estar dedicando, recebendo o jureiro, para ter também todo esse apoio espiritual na vida dele. E em 2014, ele recebeu o rikari. E onde ele começou a desenvolver todo esse lado espiritual. Começou a dedicar. E assim, se esforçando para estar ministrando jureiro, recebendo, dedicando, participando de todas as dedicações na igreja. Ele, em 2021, recebeu uma grande graça na vida dele, que foi alta de todo esse tratamento medicamentoso. Foi uma felicidade imensa. Ele ficou muito feliz porque, a partir desse momento, ele se sentiu uma pessoa normal, como todas, todo mundo. E vem, continua e vem dedicando cada vez mais para poder estar se fortalecendo, amadurecendo cada vez mais o seu sentimento, o seu servir. E juntos, a gente continua dedicando e trilhando, levando à luz aos nossos antepassados e às pessoas. Com toda essa gratidão, eu senti o sabor da fé em minha vida. A proteção divina, o servir, de poder ajudar as pessoas, de acompanhar frequentadores. E tem outras pessoas que eu acompanho. E assim, a gente vê como que o jurei, como que os ensinamentos de Meishu Sama transformam a vida de cada um. E assim, isso é muito gratificante. Estou muito feliz por estar cada vez mais servindo. Agradeço imensamente a Deus, a Meishu Sama, a todos os nossos ancestrais, antepassados, nossas linhagens paternas, maternas, a toda a minha família, a toda a família messiânica, e a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para que solidificasse cada vez mais a minha fé. Muito obrigada.